Música Como posso não amar a Jesus Se Ele me ama tanto Eu viver a criança Nascer sabe tudo de mim Como posso não amar a Jesus Se Ele me ama tanto Eu viver a vida por mim Antes de Deus nascer Mas posso não amar Cristo é presente e ideal É o meu futuro mais feliz Ele é a estrada por onde andarei Ele é tudo o que eu sempre quis Como posso não amar a Jesus Se Ele me ama tanto Música 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 Não há paz a Jesus Ele não há paz a Deus Em seu ramo de salvação Eles somos lembrados Como não há paz Isso é o sol de uma serão É a esperança do viver Ele é o sol que brilha tanto a maior Ela enquanto entrar, vencer Cristo é o presente ideal É meu futuro Como não há paz a Deus Como não há paz Não há paz a Jesus Como não há paz a Jesus Como não há paz a Deus Amém 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 Amém